Olha, é o seguinte, vocês não me enxam hoje que eu não tô bom, eu mando calar a boca mesmo. Começou a me torrar, me faz pergunta que eu não gosto, eu mando calar a boca, entendeu? Vocês não tem nada a ver com a minha vida, tá? Não sou presidente da república, nem se eu fosse presidente da república eu não ia mandar ninguém calar a boca, porque aí eu devo satisfações ao público, né? Porque afinal de contas, não sendo presidente da república eu só devo boa educação, mas também, aí, quando me... Manda calar a boca mesmo, Fábio Cuba, não quero nem saber. Ah, o que que é? Fica todo mundo querendo saber tudo a toda hora, essa mania que essa imprensa tem de ficar só noticiando coisas negativas, coisas erradas. A gente não para fazer nada de errado que logo vem alguém encher o saco, entendeu? Isso não é assim, não é razoável que seja assim, né? Aí acontece o quê? A gente acaba ficando irritado, a gente acaba ficando nervoso, né? E aí acaba dando problema. Depois falam que a gente é grosso, né? Então, pode ser. Olha aqui. O Brasil, Brasil não, eu acho que é meio geral isso, né? As pessoas não são obrigadas a conhecer legislação, né? Você não chega para o seu porteiro e fala, abre o portão em nome do inciso não sei o quê, do artigo não sei qual. Você não fica conversando com as pessoas, né? E diz, é, mas você sabe o que diz o inciso 39 do artigo 5º da Constituição? Não é assim que funciona. A gente tem certas expectativas de direito que organizam o mundo e que a gente acaba confundindo no mais das vezes com uma espécie de bom senso e até de senso comum, né? E assim a gente vai tocando a vida da gente. Não precisa ficar com uma Constituição debaixo do braço, com o código penal, né? Não precisa. Agora, quando você é homem público, quando você vai fazer um debate público, aí sim é preciso. Infelizmente, não é regra quando as pessoas vão se acercar de determinados problemas da vida pública se informar exatamente do que está em curso. Então, um ministro toma decisão aqui ou toma decisão acolá? Ninguém quer saber direito. Mas, escuta, isso é pertinente ou não é? Isso faz sentido ou não faz? Isso que o senhor está propondo é razoável ou não é? Razão por quê? Cumpre, então, ao jornalismo, quando vai dar uma opinião, procurar estudar para saber do que está falando. Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, procure falar com quem sabe. Para não ficar assim, ah, eu acho que sim, ah, eu acho que não, ah, eu acho que não sei o quê. Se não, fica tudo muito assim, fica muito... Pior, né? Quando, no caso do jornalismo, você acaba sendo enganado por quem sabe mais. Eventualmente, se a pessoa tem má fé, ela acaba te enrolando. Enrolando, no caso, o jornalista. E aí fica aparecendo, assim, que é tudo normal aquilo que não é normal. Aquilo que não se explica. Ontem, um dia depois de o presidente da república ter ameaçado o país com a cólera das legiões. Ter dito, estou com as forças armadas e estão conosco. Deus queira que hoje não aconteça nada, que não tenhamos nenhum problema. Ele não usou tenhamos, ele disse temos. Mas o subjuntivo é um modo difícil. Deixando claro que se o Supremo contrariasse de novo, Deus sabe o que poderia acontecer. nada. Simplesmente, ele teria que cumprir a decisão do Supremo. É isso que teria que acontecer. Ameaçando e não sei o que. Bom, com críticas ali. E ele o fez, o presidente da república, essa crítica ao Supremo, essa ameaça de golpe, mais uma. Ele o fez num ato que pedia fechamento do congresso e fechamento do Supremo. Eu já comentei uma vez aqui, vou repetir. Se um ET, o Fábio Cuba, o ET baixa no campo de Marte, para ter um lugar ali que perde. Pé de casa, hein? Hã? Pé de casa, melhor... Pé da sua casa? É mais longe, Congonhas. Pé da casa do Bob Furui. Não, não. Campo de Marte, para não atrapalhar o pouso dos aviões, né? Então, pôs ali no campo de Marte e aí desce o ET e diz, leve-me ao seu líder. É a primeira a falar, mas quem é o nosso líder? Bom, digamos que chegasse o Bolsonaro e o ET ia perguntar, mas o senhor está descontente com o Supremo, por quê? Em que o Supremo impede o senhor de governar? e o presidente seria incapaz de dizer. O Supremo não cria nenhuma dificuldade para o Bolsonaro, nenhuma dificuldade de governabilidade. Às vezes, em que o Supremo lhe põe limites, põe limite naquilo que tem de impor mesmo. Ele não é César. Ele não é o Napoleão. ele não é um monarca absolutista. Ele não é o Dario, o Xerxes, o Artaxerxes. Isto aqui não é Império Persa. Ele é presidente da República. Só. Já é bastante. Mas governa segundo regras, governa segundo leis. todas as vezes em que o Supremo entrou e interferiu em decisões do governo, é porque se estava tentando fazer alguma coisa que ou ia no limite da lei, portanto, pede sim, muitas vezes as pessoas apelam ao Supremo, ou transgrediam a lei, simplesmente. E aí, o Supremo vai e contém o presidente fez isso com os outros presidentes, faz isso também com o Jair Bolsonaro. E todas as questões que hoje deixam o presidente nervoso com o Supremo, presta atenção nisso aqui, são irrelevantes para o dia-a-dia do governo. Se o Bolsonaro conseguisse aquilo que ele pretende no Supremo, a qualidade da governança melhoraria? Não. ao contrário, esse Supremo, assim como o Congresso, tem sido muito generosos ambos com o presidente nas questões realmente relevantes. Olha aqui, essa PEC do orçamento de guerra, se os ministros quiserem, simplesmente dizem é inconstitucional e deixa o Bolsonaro, aí sim é a ingovernabilidade total. Mas não vão fazer, porque reconhecem a excepcionalidade. o problema é que o Bolsonaro pretende ter algumas licenças do Supremo que o transformam ou o transformariam em ditador. E isso ele não vai conseguir, e isso ele não vai obter. Para ficar no caso, rapidamente, porque não é esse o objeto deste meu editorial, para ficar no caso da nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a Polícia Federal que foi suspensa por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes. Nós já dissemos aqui que sim, segundo a regra, quem nomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República. nem a Constituição no caso, a Lei 9.266, que é de 2014. Agora, uma nomeação para um cargo não se dá no vácuo. Eu até brinquei aqui citando Calígula, né? Não houvesse critério, ele poderia até nomear um asno. Nós temos asnos dentro e fora do governo, mas são metáforas, né? São asnos de duas pernas, mas ele poderia nomear até um asno de quatro. assim como Calígula disse um dia que quereria fazer de incitatus seu amado cavalo um cônso. A nomeação tem de se dar segundo regras. E a regra principal do serviço público está no artigo 37 da Constituição, que é o princípio da moralidade, que é o princípio da impessoalidade, né? E, obviamente, da legalidade. Mas moralidade e impessoalidade são princípios fundamentais. Se aquele que vai nomear o mesmo nomeado deixa um rastro de evidências indicando que este princípio 37 está sendo ferido, aí, então, se apela ao judiciário. Porque, sim, a Constituição exerce um controle de constitucionalidade, digamos, geral da administração. se a Constituição resta ferida, apela-se a quem? Ao Tribunal Constitucional. Há divergências a respeito? Há divergências a respeito. Eu já disse aqui, eu mesmo, eu publiquei um artigo no meu blog de dois doutíssimos doutores, um deles, meu amigo, que tem restrições à intervenção feita pela Xande Moraes. É uma minoria, mas existe. Não quer dizer que porque a minoria não deva falar ou até esteja errada, não interessa. Agora, eu me pergunto e não encontro resposta naqueles que abraçam essa teoria, o que a gente faz quando a gente sabe e quando aquele que nomeia e aquele que é nomeado deixam um rastro de ações que ferem este rastro o artigo 37 da Constituição. E aí, então, entrou-se com mandado de segurança, no caso do PDT, apelou ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes relator, concedeu uma liminar suspendendo a nomeação. Muito bem, toda essa introdução para dizer que ontem o Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, que será, tão logo saia o decano por fazer 75 anos, Celso de Mello, passará a ser ele o decano, segundo o ministro mais antigo da corte. Eis que Marco Aurélio apresentou uma proposta a Dias Toffoli, presidente do Supremo, de emenda ao regimento interno do Supremo, que tem ali um conteúdo. Vamos falar dessa emenda, porque aí eu vou explicar a você por que essa emenda não faz sentido. especialmente agora. Vai. Vamos lá, Reinaldo. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a proposta, essa que você falou, do ministro Marco Aurélio, que pediu que decisões que impliquem na suspensão de atos de outros poderes, ou seja, o Executivo e o Legislativo, sejam analisadas sempre pelo colegiado, pelos 11 ministros e não de forma individual. A mudança, como você disse, foi solicitada um dia depois das críticas e da ameaça do presidente contra o Supremo. Fux ficou responsável pela questão porque ele preside a comissão de regimento da corte. Segundo Marco Aurélio, essa é uma medida para evitar o desgaste que estamos tendo agora, disse ele, fazendo referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação feita por Bolsonaro de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da PF. Então, vamos lá. Então, o ministro Marco Aurélio apareceu em uma proposta. Sempre que um ato disser respeito a outro poder, não se decide mais monocraticamente. Não se concede mais liminar sozinho. Para conceder uma liminar, teria de reunir o pleno. Em primeiro lugar, os ministros do Supremo já são os que mais julgam no mundo. Porque a nossa corte constitucional não é apenas uma corte constitucional. Ela também tem o lado, ela também cuida de ações penais. então, não é só uma corte constitucional. A quantidade de coisa que chega lá no Supremo, o Supremo teria de se reunir mais vezes ainda do que se reúne hoje. Mas, esse Supremo já foi dividido em duas turmas, justamente para dar celeridade a processos. de processos que diz respeito à nação como um todo. Então, em muitos casos, uma corte de 11, na verdade, vira duas cortes de 5 e o presidente não participa de nenhuma turma. Só mesmo as matérias que digam respeito ao controle de constitucionalidade, à interpretação da Constituição, só essas matérias e algumas outras poucas é que são decididas pelo total dos ministros. E sim, todos os casos que digam respeito ao presidente da República aí na esfera penal. Atos de administração será, sim, finalmente julgado pelo total, pelo Supremo, mais é possível haver a concessão de eliminar. Então, o que diz respeito à presidência já é decidido pelo conjunto. Só que existem as liminares. Será que a decisão do Marco Aurélio faz sentido? E será que o Marco Aurélio é uma boa pessoa para fazer essa proposta? Para quem não tem memória, pode ser. em 1996, em 1996, o Marco Aurélio, e eu escrevi um texto a respeito em 2013, veja você, meu blog é antigo, eu também, em 1996, o Marco Aurélio concedeu uma liminar à mandada de segurança e ele suspendeu a tramitação da reforma da Previdência. Nada menos. Reforma da Previdência. Parou. Parou porque o seu Marco Aurélio deu uma liminar monocrática sem falar com ninguém. em 2016, numa decisão esdrúxula, ele simplesmente destituiu o presidente do Senado, Renan Calheiros. Você pode gostar ou não gostar do Renan, mas a destituição não fazia o menor sentido. Qual era a tese? A tese era a seguinte, o presidente da República, quando vira ré em ação penal, tem de deixar o cargo, certo? O senador, o presidente do Senado, ele está na linha sucessória, certo? Logo, ele não poderia assumir a presidência porque na presidência não pode ter um réu, alguém tornado réu. Como o Renan virou réu, então ele não poderia assumir a presidência temporariamente. Isso era verdade, ok. Só que ele aproveitou e destituiu o Renan também da presidência do Senado, sozinho. sem falar com ninguém. Então, se há alguém que concede liminares, muitas vezes, polêmicas e exóticas, este alguém é o senhor ministro Marco Aurélio. mas agora, um dia depois do presidente ameaçar o Supremo, ele vem com essa história. Bom, não existe... Ah, não, vamos aqui em nome da independência dos poderes. Não existe independência quando você fica de joelhos. e você não pode ficar de joelhos com um ato autoritário para uma ameaça. Mas, é preciso saber se isso que o Marco Aurélio está propondo faz sentido ou não faz sentido. E eu lhes digo, não faz sentido. Existe uma... Olha aqui. Vocês já ouviram falar de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, não ouviram falar, mas existe ação direta de inconstitucionalidade por omissão. São três ações de interpretação da Constituição e nós temos lei para tratar do assunto. Já. É 98, 68. E, de fato, essa lei diz que para conceder liminares nesses casos, não pode ser uma liminar isolada. Não pode ser, não. Ela não disse que não pode ser. Ela disse que essa liminar tem que ser concedida pelo conjunto dos ministros, a maioria do pleno. Essa lei já existe. Para essas ações. Ação direta de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Existe ainda uma outra ação de interpretação da Constituição que se chama argüição de descumprimento de preceito fundamental. E aí tem a lei 98, 82 que diz que sim, o relator pode dar uma liminar monocrática. Pode dar. A lei prevê. Acontece que essas ações não dão barulho. Não são essas as ações complicadas. Não são essas as ações que deixam o Bolsonaro nervoso. Porque esses são processos lentos. Tá, uma coisa ou outra sim, mas no geral não. Existe o mandado de segurança. O mandado de segurança é um instrumento que só existe no Brasil, mas existe. Você tem um direito líquido e certo que está sendo ameaçado por decisão de autoridade e não pode ser resolvido por habeas corpus, então é mandado de segurança. Aí o relator decide se dá ou não. A lei que cuida desse assunto, a 12.016, não diz nada ou admite na prática que quem concede eliminar é o relator sozinho. E fim de papo. Aliás, está lá, é o relator. No caso de habeas corpus, quando você está tendo o direito ameaçado, o direito de ir e vir, direitos fundamentais ameaçados, da mesma sorte, o habeas corpus que está previsto no artigo 5º da Constituição, assim como o mandado de segurança também, a liminária é monocrática, por definição. Depois, sim, será submetida ao pleno do Supremo, mas na hora a liminária é monocrática. mais do que isso, existe o regimento interno do Senado. E o regimento interno do Senado, inciso 4, artigo 21, diz que é o relator que cuida dessas coisas. O regimento interno do Senado foi recepcionado pela Constituição, foi aceito pela Constituição com força de lei. Ele é lei. como qualquer outra lei. Então, notem, existem três ações apenas de controle de constitucionalidade que exigiriam liminares concedidas pelos ministros, reunidos pela maioria dos ministros. Só três. As outras, não. e nem faria sentido, considerando o volume de trabalho do Supremo, que a cada uma dessas ações, o Supremo tivesse de se reunir para discutir uma simples liminar. considerando a quantidade de vezes em que esse governo atenta contra questões constitucionais, se o Supremo fosse reunir para discutir e eliminar o pleno fosse reunir para discutir e eliminar. A cada ação que o Bolsonaro faz de agressão à Constituição, o Supremo não vai fazer outra coisa. Então, vamos lá. eu tenho leis que disciplinam isso, três das ações de fato pediriam a reunião dos ministros, mas, quando se combina com o regimento interno do Supremo, que também é lei, permite-se eliminar monocrática. Se vocês me perguntarem, você acha desejável que se caminhe cada vez mais para soluções colegiadas? Acho. quanto mais ministros estiverem de acordo com a decisão que está sendo tomada, melhor. Mas, se vocês me perguntarem, você acha pertinente decidir, discutir, debater isso agora, no dia seguinte a uma ameaça feita pelo presidente, já que foi apresentada ontem? A resposta é não. Por que? um Supremo Tribunal Federal não pode tomar uma decisão quando o presidente ameaça jogar os tanques contra ele. Ah, mas você acha que os tanques serão jogados? Não, eu não acho. Mas a ameaça foi feita. de resto, a intenção de mexer na Polícia Federal com alguma motivação que não é técnica, isso estava comprovado, isso estava evidente. se o presidente vai querer testar o Supremo, ele vai encontrar a resposta do Supremo. E não adianta haver um ou dois ali que decidiram ser interlocutores do presidente tentar fazer o contrário porque é o seguinte, uma coisa é ser interlocutor do presidente, outra coisa é procurar ser uma espécie de interventor do presidente na corte, porque aí é preciso ter maioria, então, para que consiga fazer a voz do presidente valer no Supremo. E a voz do presidente não tem de valer no Supremo, a voz do presidente tem de valer no Executivo. E o Supremo está lá para zelar pela Constituição. Não é? E quem governa o país tem de saber lidar com a divergência. Ou as coisas ficam difíceis. Eu reitero, este presidente da República teve a reforma da Previdência aprovada a despeito de si mesmo. este presidente da República até agora não encontrou nenhuma contrariedade na área econômica, seja no Congresso, seja no Supremo. Ao contrário, o Supremo só lhe criou facilidades e o Congresso também. Este presidente não encontrou dificuldades nem mesmo com as oposições. Onde elas estão? qual é o número que elas têm para lhe criar dificuldades? Todas as dificuldades que este presidente encontra são criadas por ele mesmo ou por seus filhos. Todas as crises nesses 16 meses de governo, caminhando para 17 meses de governo, fechados, todas as crises foram crises internas. É uma usina de crises. E neste esforço de impor ao país uma agenda que de resto nem é econômica nem é nada, uma agenda reacionária, delirante, que nem encontra respaldo na realidade. Todas essas crispações decorrem dessas obsessões. Nós estamos agora com uma crise no terreno da saúde, teremos de tratar daqui a pouco de uma questão legal importante que tem a ver com os leitos privados e mais uma vez a gente tem um governo ausente. Por que discutindo questões no campo da ideologia, dos valores, que não tem a menor relevância e cujo objetivo único é agitar a massa de radicais na internet? Então, não. A proposta do ministro Marco Aurélio não faz sentido, infelizmente, ao apresentá-la, ele se apresenta como uma espécie de interventor do executivo na corte. E, obviamente, o seu esforço será repudiado, olha, eu ousaria dizer por pelo menos nove ministros. Talvez o único que flerte com essa tese do Marco Aurélio seja mesmo Dias Toffoli, presidente da corte, que hoje é o ministro mais próximo de Bolsonaro ali no tribunal. Não deixa de ser curioso, porque a cada vez que a malta se reúne para protestar, uma das cabeças que os bolsonaristas pedem é justamente a de Dias Toffoli, o maior aliado de Bolsonaro na corte.